Existem pessoas pedindo demissão do emprego tradicional para trabalhar 100% em casa com empresas como a Shopee. E é exatamente como fazer isso também que você vai aprender se assistir esse vídeo aqui até o final. E durante esse vídeo eu vou te mostrar não só as estratégias rasas e básicas da Shopee que a maioria das pessoas te mostra, mas sim o passo a passo exato para conseguir trabalhar em casa pela internet e se sustentar disso. E o melhor dessa estratégia é que você não vai precisar aparecer e nem investir nenhum centavo. Inclusive pouquíssimas pessoas sabem essa estratégia aqui e sabem aplicar do jeito correto. E é por isso que essas pessoas não têm resultado. Mas você vai conseguir aplicar e ter muito resultado porque eu vou te mostrar todos os segredos e os detalhes que quase ninguém te ensinou. É muito comum encontrar vídeos como faça 100 reais por dia na Shopee, faça 5 mil reais por mês trabalhando em casa com a Shopee e muitos outros semelhantes. E parece que todo mundo consegue, menos você, né? O fato é que você não consegue por falta de estratégia. E é exatamente isso que eu quero te ensinar aqui. Eu quero te ensinar não só o método que todo mundo faz, mas sim a estratégia, a verdadeira estratégia por trás de tudo isso e como que você realmente coloca em prática para ter resultados, assim como eu tenho resultados trabalhando em casa. Isso acontece muito porque a maioria dos vídeos não te ensina a pensar e entender a parte por trás de tudo que acontece na internet. Mas eu vou te revelar nesse vídeo todos os segredos que a maioria das pessoas não te mostram durante os vídeos aí. Então, bora para o conteúdo. E no final do vídeo eu tenho uma dica extra para você. Então fica até o final para não perder nenhum detalhe. Inclusive, uma dica bônus que eu já vou te dar agora no vídeo é que lá no meu WhatsApp eu disponibilizo um curso gratuito para quem está começando agora. É onde eu realmente coloco a mão na massa para te ajudar a criar o seu negócio digital. São três aulas 100% gratuitas e eu vou disponibilizar para você agora. Aqui na descrição tem o link vai para o meu WhatsApp e lá eu vou te mostrar todo esse passo a passo e vou conversar com você e te ajudar realmente a começar o seu negócio digital. Então corre lá, me manda um oi e volta aqui no vídeo. Não se esquece de voltar para o vídeo para absorver todo o conteúdo. Mas corre e vai lá me manda um oi porque eu respondo por ordem de chegada das mensagens. Então, assim que você me mandar, você já vai entrar na fila de espera. E mesmo que demore um pouquinho, eu sempre respondo todos vocês. Então corre lá e volta aqui. Então o primeiro passo é você fazer o seu cadastro como afiliado da Shopee. Embora esse passo pareça muito simples e a maioria das pessoas já saiba fazer, ele também é importante ser ressaltado aqui no vídeo. Então, para você fazer o seu cadastro é 100% gratuito. E existem pessoas maldosas que tentam sim falar que você tem que pagar alguma coisa para elas ou tentar te passar para trás de alguma forma. Mas é por isso que eu sempre falo que é importante que você assista todos os vídeos até o final e pegue todos os detalhes das estratégias. Porque assim você não vai ser enganado por nenhuma pessoa e nenhum espertinho aí da internet. E é isso que eu estou te mostrando aqui. Então, para fazer o seu cadastro você não vai pagar nada e não tem nenhum tipo de taxa. A Shopee permite que você se afilie 100% gratuito e online. E para se afiliar eu vou deixar o link para vocês seguro aqui na descrição desse vídeo. O passo a passo é bem simples e auto-explicativo. Você vai acessar e vai ir seguindo ali os dados de acordo com o que o site te pede de informação. Todos os seus dados, se colocados no site correto, estão seguros. Então lembrem-se sempre de clicar nos links que eu deixo na descrição do vídeo. O segundo passo você vai começar a parte estratégica, onde você de fato vai divulgar e ter resultado com as vendas que vão vir ali dos seus links como afiliado. Mas é agora que entra o grande segredo. É aqui que você vai precisar ser estratégico conforme eu te mostrei lá no início do vídeo. Então agora começa a prestar muita atenção, olha no fundo do meu olho e vamos para o conteúdo. Porque cada detalhe importa muito para você conseguir ter resultado. E se você pular alguma etapa, você não vai conseguir fazer isso daqui e não vai ter resultado assim como a maioria das pessoas. Você precisa ter consistência e aprender exatamente como fazer igual eu vou te mostrar aqui. Então a primeira forma de ser estratégico e não só de ficar pegando o seu link e jogando em todo lugar o que não funciona, é você pesquisar coisas em inglês. Sabia que o Brasil está pelo menos 5 anos atrasado referente aos Estados Unidos, por exemplo? Isso significa que fora do país eles já estão pelo menos 5 anos na nossa frente em termos ali de avanço, tanto tecnológico como também nas estratégias. E aí você que às vezes não fala inglês ou ainda não tem tanto contato com esse tipo de conteúdo americano, e mesmo que você não fale inglês, dá para aplicar isso daqui e eu vou te mostrar como. E é exatamente por isso que eu estou aqui, para poder te ensinar, mesmo que você não consiga ainda ter acesso a esse conteúdo em inglês. Inclusive, comenta aqui embaixo se você fala inglês ou se você não fala, só para eu ter uma noção de qual é o seu nível de conhecimento e adaptar os próximos conteúdos para te ajudar cada vez mais. Como eles estão na nossa frente, isso significa que eles já testaram algumas estratégias e já validaram se elas funcionam ou não. Isso, querendo ou não, é um pouco vantajoso para nós aqui no Brasil, porque a gente pode olhar o que tem feito lá fora e o que tem funcionado e replicar aqui na nossa realidade. Então, o primeiro passo estratégico é você abrir, por exemplo, redes sociais como o Facebook ou o TikTok e você vai pesquisar por termos em inglês. E aqui, se você não fala inglês, você vai colocar no Google Tradutor como você faria ali, como você pesquisaria em português. E aí você vai só copiar e colar lá dentro. Mas eu já vou te dar alguns termos prontos para pesquisar, porque aqui eu quero facilitar a sua vida. Lá dentro do TikTok, você vai pesquisar pelo termo Shopee Finds. E lá você vai ter as melhores tendências e os achadinhos, os encontrados da Shopee. Isso fora do Brasil. Então, são produtos que viralizaram lá fora. E é exatamente esses vídeos que você vai utilizar. Cada um desses vídeos vai servir para você converter o conteúdo em vendas para a sua lojinha como afiliado lá dentro da Shopee. E aqui você vai selecionar somente os melhores. Mas seria muito fácil falar aqui, selecione os melhores e deixar vago desse jeito. Eu quero realmente te ajudar. Então, eu vou te mostrar como selecionar os melhores. Os melhores são aqueles que mais viralizaram. Então, tem mais comentários. Você vai pesquisar quais tem mais curtidas e comentários. E quais ali o público está realmente engajando e interessado naquele produto. Lembrando que a maioria dos comentários vai estar em inglês. E normalmente são vídeos onde ninguém aparece. Feito isso, você vai separar pelo menos 10 desses vídeos e produtos aí que foram os mais viralizados. Ou seja, aquele que as pessoas mais visualizaram e comentaram. E você vai pesquisar por esses produtos lá dentro da Shopee aqui no Brasil. Depois, você vai gerar os seus links de afiliado desses mesmos produtos. E você vai baixar esses vídeos. Mas não é do jeito tradicional como todo mundo te ensina clicando lá em baixar e ficando com a logo do TikTok. Você vai entrar no Google e pesquisar. Baixar vídeos no TikTok. Lá, você vai encontrar uma ferramenta onde você coloca o link do TikTok e baixa esse vídeo sem a logo. O vídeo original. Como a maioria desses vídeos é gringo e é de fora do Brasil. Você pode utilizar eles para divulgar no seu perfil. Porque em primeiro lugar, além desses vídeos já serem produzidos pelo próprio fornecedor do produto. Então, você já teria permissão para utilizar esses vídeos. Eles são gringos. Então, você vai poder utilizar ali sem ter problema com direitos autorais. Uma coisa que você pode fazer para diminuir os riscos, digamos assim, de fazer isso, é colocar a referência do perfil que você pegou. Mas, normalmente, o perfil que você pegou é algum perfil que já fez exatamente esse processo que eu estou te ensinando. Então, também não tem por que você referenciar. É só caso você esteja com medo aí de direitos autorais e tudo mais. Mas, se você fizer exatamente como eu disse, pegando os vídeos gringos, isso não vai acontecer. E aí, é só você criar o seu próprio perfil e começar a divulgar esses vídeos, deixando o seu link de afiliado que você gerou lá dentro da Shopee. E aqui, você vai fazer isso de forma constante. Porque não adianta você fazer isso por um ou dois dias. Mas, você tem que manter uma frequência de postagens. Afinal de contas, na internet, existem muitos conteúdos sendo produzidos todos os dias. E se você postar uma única vez ou só algumas vezes na semana, a chance do seu conteúdo ser esquecido pelas pessoas é muito grande. Então, você precisa ser frequente. Assim, os algoritmos do TikTok vão começar a trabalhar ao seu favor e vão divulgar o seu vídeo para você. Até que, em algum momento, você vai começar a viralizar. Porque esses vídeos já são virais. Esse tipo de vídeo foi feito justamente para liberar dopamina na cabeça das pessoas e para que elas fiquem presas naquele tipo de vídeo assistindo freneticamente um atrás do outro. Assim, você consegue atrair a atenção dessas pessoas e converter as visualizações no seu vídeo em vendas e automaticamente em comissões para você. Além de você fazer isso pela Shopee, você também pode fazer com os produtos do AliExpress. E se você quiser aprender a ser afiliado do AliExpress, eu vou deixar um vídeo aqui para você, gratuito, ensinando passo a passo como começar. Então, agora você vai lá assistir esse vídeo e começa a colocar em prática para ter o seu negócio digital e pedir demissão do seu emprego tradicional. E agora, quem ficou até o final, comenta aqui embaixo que viu a dica extra. E eu vou deixar para vocês uma dica bônus, que é o aplicativo do Cuponomia. Com o aplicativo, você consegue receber cashback e desconto em várias compras online. É só baixar e além de ser gratuito o cadastro, você ainda ganha R$5,00 para começar. Essa é uma dica de renda extra que eu quis deixar aqui para você, porque eu sei que quem me assiste gosta de ganhar um dinheirinho extra no final do mês. E com o Cuponomia, isso é bem fácil e simples. É só utilizar o aplicativo nas suas compras online. Eu vou deixar aqui na descrição para você. E o conteúdo não termina por aqui, porque eu ainda estou lá no WhatsApp te esperando com um mini treinamento 100% gratuito para você aprender a criar o seu negócio digital e viver do conteúdo na internet. Então, eu vou deixar ele aqui na descrição também e todos os links que eu mencionei vão estar aqui. Não se esquece de continuar assistindo aqui os vídeos do canal para aprender a criar o seu negócio digital e pedir demissão do emprego tradicional. E eu te espero aqui toda segunda, quarta e sexta com conteúdo novo. E até o próximo vídeo. Tchau!